rapaziada voltando agora, dei muito tempinho aqui, agora o mando vai voltar na frente para ver se a moto dele sobra ali o que é que vocês acham? vai que eu vou gravar eeeh vinho ta em baixo ainda caralho ai se liga essa misera e agora? eu sabia que ia riar ta em marcha aperta em bilhete não tenta levantar sem arranhar eu vi quando a moto na ré assim o cara ta lascado to segurando vai vai pegar na pedra vai pegar na pedra vai pegar na pedra vai pegar na pedra aqui vai cê é louco rapaziada descalço no esquema humilde agora eu quero ver ele o cara que consegue fazer isso é um é um é um é um animal ai ó derrubou ali ó derrubou ai ó derrubou ali ó derrubou e sozinho ah quer saber de uma coisa eu vou dormir vou dar uma dormida vou dar uma dormida o vento chat? isso ai é o vento? é o vento que derruba o vento? é o vento? é o vento? fala o vento lógico que foi uma pedra gente é uma pedra deixa eu ver caralho pior que foi uma pedra mesmo olha o jeito escorregou o praia fala ai jefim olha o tamanho da pedrinha mano eu sei lá maremoto é um bagulho muito perigoso porra eu vou de parapente mas não ando de moto porque qualquer coisa pode te derrubar vei uma pedra pode te derrubar chat para vei com que tem um troço na rua tem um troço na rua tem um troço na rua let's 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 train in English now everybody everybody in English everybody in English it's so dangerous so dangerous shot so dead motorcycle look in the dark road the random boy the blue boy the blue boy look look at the blind man it's so sacanagem it's so sacanagem of the 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 black car it's so sacanagem never sacanagem totally totally sacanagem E aí E aí E aí E aí E aí e nem certo tá ligado E aí e o que eu tô fazendo machucou velho um pouco ó não tirei a perna tira a perna machucou mesmo o que eu uso eu vou ver você me viu pelo menos eu vi você contornou ele virou entrou direto né achei que tinha me visto eu vi você você contornou o carro né e virou só que é que você dele ele virou direto aí bateu em mim sacanejo a little rain que é gente é umולão que por que um almoni um aloni 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 oi 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 E aí do meio do trânsito aí, dois. Caiu um monte de jantar ali pra cá, velho. Diz que eu vi a moto pra moto, bicho pra moto. Eu achei que é pneu, velho. Também, velho. O motor chegou pneu também. É, é óleo de marca. É óleo diesel, é o cheirão. Motoboy. Olha na pista, devagar. Congratulation. Congratulation. Tá de boa? Tá de boa? Tá bem? Cara, a gente tem que avisar ainda. Esse motociclo é tão perigoso, chat. É tão perigoso. Só um óleo. Óleo. Pelinho no tire. Pelinho no tire. Como eu posso dizer? Como eu posso dizer cera? Cera no pneu. Como eu posso dizer? Como eu posso dizer, chat? Como eu posso dizer? Wax. Wax no tire. Wax no tire, chat. Meu paixão. Moro o histórico do Danced. Alote. E aí, ó. Essa vai para o desprezo. É. Ques! Ques! Ýla que nasce 25 yıl e depois? Tether um milionário. Compréstimo. Tá aprendendo. Compréstimo que as pessoas não avisam. Su k полizinho. Seho chとか. E aí Alône Alône Because the other other guy, other guy will fall Alône In The Dark tá tudo bem aí? se machucou aí? não eu vi vocês eu pensei que vocês estavam me vendo cara ainda por isso que eu eu deu tempo de eu parar vocês se assustaram cara? havia um led? um led no engine? no engine da motocicleta? é um led light meu deus quebrou só aqui tá a tolezinha? só quebrou eu tô fazendo a moto, eu tava indo devagar já, eu tava devagar na verdade não pode ser devagar não, eu mereci virar de uma vez é, foda-se eu falei, quando eu fiquei com o velho ó morto, ó morto, ó morto, aí ela me assustou não, ó moro alone... on the ocean I love all the sand Hello Simon Esse teto tá muito chique Geral falando inglês Tão aprendendo com o ratão Fazendo bread I will, I will, I will I will take a discount Today I'm glad I just wait a man The man I will I will I will I will Congratulations He fell Aconteceu uma batida aqui Eu nem vi I will I will o Along in this guy along on the guy station Just sleep it, just sleep, motocycler needs to sleep, just sleep, alone at the guy's station, at, at, alone at the guy's station, it's correct, thank you very much, keep out. I'm going to go to the distance. Bullallabish, Bullallabish, run-down-down-down people. Look at the sound. Bullallabish, bullallabish, run-down-down-down people. Pô, que espaço muita moto, do jeito que a gente gosta. Só a bagaceira, vixi, Vivete Moreira entrou na cena. Já te acompanha, né? É o bruxo do Zerinho. Vamos atrás. Pega, pega, que o nome... Entrou na pista, libera a pista, libera a pista, por rei do Zerinho. É o que a... Look the bo-lo-lo-boys. Look the bo-lo-lo-boys. Just a bagaceira, just a bagaceira, Jati. Libera a pista, libera a pista, por rei do Zerinho. É, Luquinha. Look in the game. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, Luquinha. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. Look in. Meu Deus do céu. Meu Deus do céu. É, Luquinha. Vídeo. Vídeo. Vai voltar. OHAM. Chicosão. Look in the guy. Bolo a look guy. Incrível, Jati. Incr-dível. Cicc. What the fuck is going on for us, né? Hahahaha. It's... I laugh. Don't laugh, Jati. Don't laugh. O esquerdo O esquerdo Não é engraçado Não é engraçado Porque é uma celta É uma celta V e C So, 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 so Go, 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 go Go, go Mas você está bem Mas você está bem 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 Olha o problema É um pouco Um pouco Um pouco Um pouco 47 1000 reais Muito feliz É um pouco E um pouco uns O que é isso? Vamos lá. O que aconteceu? O motociclo aqui é o modo. O lula, o gai. O gratulatioos, boy. O gratulatioos, o lula, o gai. Se liga na aventura, que nem meu amigo, estamos aqui no MTB, cara. Uau! Ah, se ligou na aventura? Me liguei. Ai, chatos, na moralzinha, mané.